Você está no canal Hot Notícias. Muito bem, gente! Olha só, voltamos aqui falando de Neymar, né? E isso, o novo amor, segundo informações do site TV Foco aí, Neymar já estaria apaixonado, né? Bruna Marquezine já passou, aquela modelo também, né? Enfim, e coincidentemente, né? Essa nova paixão de Neymar, né? Inclusive, eles estão se seguindo nas redes sociais, mas ela tem características bem parecidas com a ex... Na verdade, não é ex, né? Aquela que está rolando, esse negócio todo aí, né? Convenhamos, elas são loiras, magras, aquele jeito bem parecido, estilão modelo, que parece ser definitivamente o jeito, né? O estilo que o Neymar gosta das mulheres. Podemos ver aí também Bruna Marquezine, também magrinha e tal, enfim. E nesse vídeo aqui trazemos algumas fotos dela, né? Ela se chama aí Marcela Gomes, é modelo e empresária. Ela é uma das beldades de uma campanha publicitária de uma marca de roupas criada apenas para a Copa América. A mesma competição em que o craque, né? Nosso querido Neymar, foi cortado. Marcela seria o último nome entre os perfis que foram adicionados por Neymar, né? Aqui trazemos também essa outra informação que não havíamos dito no outro vídeo. E ela, claro, né? Como eu disse, acabou aí retribuindo e seguindo ele. E agora ele te retrocede um pouquinho, né? Ou avança para o futuro, né? Como é que fica a situação dele e da Bruna Marquezine, hein? Mais um aí nesse caminho, né? Bom, segundo informações aqui do TVFO, claro, que ele estaria apaixonado, esse negócio todo, enfim. Após aquilo tudo que aconteceu, né? Aí vem mais uma modelo e vem outra. E outra realmente é bem delicada. Uma volta do casal na atual conjuntura. E segundo o site TVFO também, né? Diz aí que ele não estaria tão abalado, né? Como está todo mundo achando. Bom, eu acho aí nesse ponto, não concordo muito, né? Eu acho que não tem como não ficar abalado com tudo isso que está acontecendo. Mas vida segue, né? De repente ele se encantou pela menina ali e tal. Curtiu, gostou, já adicionou, se apaixonou e vai seguindo, né? Tentando que se consegue. Mas calma, né, Neymar? Vamos ver, né? Se pelo menos o que aconteceu serviu de aprendizado para pelo menos ir mais devagar, com cautela, enfim. E vocês o que acham dessa vez? Acho que Neymar vai embalar esse relacionamento? Ou, mais cedo ou mais tarde, o casal Brumar estaria de volta? Comenta aqui.